E se liga nesse vídeo que tem treta do jeito que a gente gosta. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Mais um vídeo com as últimas novidades da internet pra você. Inscreva-se! E mais uma vez, Adriana Santana é assunto na internet. Dessa vez, o motivo é um vídeo que ela postou lá no seu IGTV, que já tem mais de 2 milhões de views e mais de 50 mil comentários. Na publicação, Adriana vai pra rua vestida de uma outra pessoa à noite e pede abraço às pessoas que estão passando na rua. Muitas nem dão bola pra ela, sequer olham no rosto de Adriana. Mas pra aquelas pessoas que param e aceitam o abraço dela, Adriana dá o seu livro Nunca Foi Sorte, que está na lista dos 10 mais vendidos do Brasil e ainda 100 reais. A publicação dividiu a opinião. Lá no vídeo, muitos elogios e pessoas falando que inclusive choraram olhando a publicação. Pela internet, muitas críticas, as pessoas falando que é claro que ninguém iria parar pra abraçá-la. Afinal de contas, estava em São Paulo à noite e as pessoas teriam medo de ser assaltada ou coisa do tipo. Pra ver a publicação completa, o link está aqui na descrição. Se você já viu, me conta aqui nos comentários o que você achou. E Felipe Castanhari anunciou uma grande novidade na manhã de hoje, quarta-feira, dia 15 de maio, nas suas redes sociais. Ele terá sua própria série original na Netflix. Mas não se assuste porque o youtuber não vai abandonar a plataforma. Ele disse que ficou sumido aqui do YouTube exatamente por isso, porque estava produzindo essa série original. Mas que agora que a maioria das coisas já estão encaminhadas, ele poderá voltar a produzir aqui pra plataforma e os vídeos serão pelo menos mensais. E que inclusive um vídeo especial sobre Albert Einstein ainda está em produção e vai ao ar, naquele estilo de uma hora que a audiência dele adora. Pra você ver esse vídeo do Castanhari na íntegra, o link está aqui na descrição. E Carol Dias apareceu nos stories fazendo o maior desabafo. E mais do que isso, dando nome aos bois da treta. Dessa vez, a confusão é com Mayra Cardi. Isso porque Mayra teria bloqueado Carol Dias e também processado por causa do coaching de emagrecimento que Carol faz. Ela falou tudo, hein? Olha só. Mas eu queria expor aqui, por que você, Mayra Cardi, que me bloqueou inclusive, porque senão eu não estaria falando aqui, com certeza eu estaria falando com ela, pelo telefone ou pelo Instagram, enfim. Por que você mandou, por que você pediu ou a sua equipe que eu fosse processada pelo meu projeto? Existem muitos projetos na internet que fazem isso e eu acho que as pessoas estão querendo fazer uma missão bonita de ajudar o próximo. Eu nunca quis prejudicar o projeto de ninguém, eu nunca desconsiderei profissionais. Pelo contrário, eu valorizo muitos profissionais de educação física, tenho inúmeros amigos nessa área, profissionais da nutrição, profissionais médicos. Sempre deixei claro que o meu projeto é uma missão, de ajudar mulheres que passam pelo que eu já passei, por uma história, e sempre deixei claro que é um primeiro passo para que as pessoas entendam que a saúde é essencial, entendam o quão é importante elas cuidarem delas. E eu respeito muito os profissionais, e por isso eu tenho um time comigo, aliado comigo. Eu quero entender por que você me bloqueou, Mayra Cardi, por que você não falou comigo, você que é uma pessoa que eu sempre tive respeito, carinho. Pô, eu vejo as pessoas falarem tanto de você, te criticarem, e eu sou uma pessoa que não critico ninguém, tento não criticar o trabalho das pessoas, eu não me envolvo nos projetos das pessoas, sabe? Já pedi várias vezes amizade, já pedi opiniões para amigos meus, inclusive que estão aí há mais tempo no marketing digital, inclusive que fazem produtos excelentes, que eu admiro e respeito, né? E não tenho vergonha alguma de falar que peço ajuda, inclusive para profissionais da saúde, que são pessoas que me ajudam muito respondendo dúvidas. Eu estudo bastante, procuro estar sempre alinhada. Agora, por que você me bloqueou e por que você me processou? Eu não consigo... Na minha cabeça me ficou um pouco confuso, porque eu sempre fui uma pessoa boa com você, eu nunca te julguei, eu nunca fiz mal ao seu projeto. Eu não entendi. E Mariana Saad foi pedida em casamento, ela e Guilherme estão em Barcelona. O pedido para a live especial fez a youtuber ir às lágrimas, até nos stories, e contou um pouquinho de como foi essa super emoção. Olha só. Eu me senti tão esquisita na hora, né amor? Eu fiquei tão esquisita, eu não sabia. Eu falei, amor, eu tô tão feliz, mas é verdade. Você falou até com a minha mãe, com o meu pai, quanto parece que ele não falava pra mim, que tinha falado com a minha mãe, com o meu pai, pra mim não era verdade, eu não tinha acreditado. Eu nunca desconfiei de nada. Então, tudo que eu tô falando agora pra vocês, é porque agora faz sentido pra mim. Que eu fico, ah, espertinho. Primeiro que eu falei pra ele, como você escondeu esse anel? Esse aqui, gente, só pra vocês entenderem, eu já tinha, tá? Com esse porta-aliança. O que eu não tinha era esse aqui, ó. Que é esse de noivado, maravilhoso que ele me deu da Tiffany. Tô muito chique. E aí, ele reservou um hotel, super mega blaster, um hotel, um restaurante, que tem uma vista maravilhosa pra cidade, e só falou pra mim, o lugar que a gente vai é um pouquinho mais chiquezinho. Só que eu trouxe roupas legais, mas eu não imaginava que era chique o lugar, entendeu? Que ele ia tá de terno e tudo mais. Agora que eu entendi o porquê, que ele queria que eu estivesse mais sofisticada. Mas eu falei, amor, as roupas que eu tenho aqui, que são mais vestidos de festa, pra jantar e tudo mais, eu vou passar muito frio. Então, eu vou com essa roupa, tá bom? E coloquei um terninho e fui. Então, posso ficar aqui do seu lado pra você aparecer? E ele me falou, o que é que você falou no negócio da roupa? Que você não ficou me falando mais nada pra eu não... Pra você não desconfiar, né? Pra eu não desconfiar, pra eu não dar na cara. Então, ele tava todo chiquetoso de terno, tava achando esquisito. Não esquisito, mas assim... O que você tá fazendo com esse terno? Geralmente... É, o que você tá fazendo com esse terno? Porque geralmente a gente fica meio combinandinho com a roupa. E ele tava numa sofisticação, numa coisa, numa preocupação. Comprou tênis novo. Comprou tênis novo, hoje à tarde não entendi nada, não gasta dinheiro assim com essas coisas, não entendi. Eu simplesmente tava aqui, ó, mexendo no celular e ele sentado aqui na minha frente, como se vocês fossem ele. Ele levantou, colocou o celular, já tinha deixado a câmera preparada, virada, encostada numa garrafa d'água, enquanto eu mexia aqui no telefone. Veio aqui do meu lado, porque antes disso eu tinha comentado, tipo assim, cinco segundos antes, eu falei, amor, senta aqui do meu lado. Vamos jantar de frente pro pôr do sol, em vez de você ficar sentado na minha frente. A gente sempre sente... Senta de frente um pro outro nos restaurantes. Senta aqui do meu lado dessa vez, que o pôr do sol tá lindo. Eu faço umas fotos suas também. Falei assim... Aí eu achei que ele fosse levantar pra sentar e continue mexendo no telefone. A hora que ele sentou, ele agachou a joelhinha no meio do restaurante, abriu o anel, me pediu um casamento, quase morri, mulher... Quem acompanhou o Jacontei viu que Laura Abrito se envolveu em uma grande polêmica recentemente. Isso porque resolveu tirar um vídeo do ar depois de muitas críticas. Pois é, essa história já faz alguns dias, mas parece que Laura ainda não esqueceu. Isso porque ontem à noite ela fez alguns stories ainda lamentando o ocorrido. Olha só. E eu vou passar uma semana sem poder gravar, porque eu vou fazer os procedimentos da boca. E aí eu tenho que alientar, né? Mas eu amo tanto fazer isso, minha gente, que tá tudo certo, tá tudo bem. Tá tudo certo. Porque eu amo isso e eu vou sempre fazer vídeo. É por isso que eu fiquei meio triste quando o vídeo deu ruim. É porque eu me dedico muito, mas enfim. Acontece, eu gravo muito vídeo e eu erro, eu não sou perfeita, né, gente? Eu sempre vou errar e falhar, porque eu sou humana, né? Mas é porque eu me dedico muito pro meu canal, eu amo muito ele. Então eu tenho que cumprir com as coisinhas, eu não quero deixar ele desatualizado e eu vou passar um tempo sem poder gravar. Então eu vou correr. Vou gravar e é isso. Eu amo isso e é isso que eu tenho pra fazer. E Evelyn Hegley gravou um vídeo falando sobre ranço. Na publicação, ela falava que as pessoas deveriam amar mais, espalhar mais amor e não ter tanto ranço por tudo. Inclusive, que as pessoas não deveriam pegar ranço de outras pessoas por causa dela e chegou a mencionar as suas tretas na internet. Mas lá, Evelyn também falou algumas coisas que os seguidores especularam nos comentários. Ela disse que por ser uma pessoa pública, às vezes tem que se pronunciar sobre determinados assuntos, mas que hoje ela escolhe sobre o que vai falar e como vai falar. E mencionou um vídeo no YouTube, onde a pessoa colocou no título Briguei com Evelyn Hegley, sem ser um questionamento ou algo do tipo, mas no sentido de uma afirmação, e que ela foi ver a publicação e não era nada disso. Não demorou nada para os seguidores já especularem de quem Evelyn estava falando, e já procuraram no YouTube qual seria esse vídeo. Alguns encontraram a publicação de Thais e Valber, e dizem que é dela que Evelyn estava falando. Será mesmo? Agora me conta, você gostou dessas tretas? Me conta o que você achou de tudo isso. E sabe, né? Os desdobramentos, entrevistas, esclarecimentos, mais notícias e tudo que rola na internet, você encontra aqui no Já Contei. Convide os seus amigos para ficar por dentro das tretas. Manda esse vídeo, compartilhe. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.